Hoje a gente tem pessoas especiais. Se a sua casa já está com visitas, a nossa também não seria diferente, Dona Mari Verdam. Isso mesmo, Isabel. Lotado. Porque é Natal. É Natal, é Natal, clima especial e nós temos aqui uma apresentação muito especial. É o grupo da Segunda Igreja Batista que se apresenta e vai trazer belos cantos. A partir de agora, é com vocês. Vamos cantar, nasceu Jesus, saudai o grande Reino. O rei de amor nasceu humilde. Há muito tempo atrás, lá em Belém, o rei de amor. Que belíssima história, desceu do céu pra ser o nosso bem. Tão grande foi o seu amor. Ó, quanto aqui sofreu Jesus, em sua fronte espinhos viu. E como o trono teve a cruz. O rei de amor, o rei de amor. O rei de amor nasceu humilde, há muito tempo atrás, lá em Belém. O rei de amor. O rei de amor. O rei de amor, que belíssima história, desceu do céu pra ser o nosso bem. O rei de amor. O rei de amor. O rei de amor. O rei de amor. Que bonito, que bonito. Quando a música é boa, os ouvidos agradecem e os anjos batem palma. Parabéns ao grupo. Bom, eu vou, eu tenho que mudar aqui, eu não consigo. Aqui na 3, joga a 3 aqui pra mim, diretor. Gente, vou entrar na 3, vou entrar na 3. Opa, entrei. Moças e senhoras, por favor, dê um passinho pra trás. Eu quero conversar com o Joel, que é, deixa eu pegar o microfone. Programa ao vivo é assim, gente. A gente tem que, opa, vai sair. Uma hora sai, sai. Muito bem, segura aqui, por favor. Agora sim, nós estamos na 3 ou na 2, diretor? Vamos pra 2. Vamos pra 2? Ótimo, estamos aqui na 2. Há quanto tempo o grupo está reunindo, ensaiando pra fazer apresentações? Três anos. São três anos? Três anos. E a formação sempre foi essa? Formação sempre foi essa. É lógico que hoje nós temos duas pessoas ausentes. Quem são? Larissa e Joana. Muito bem, Joel. As apresentações só acontecem na Igreja Batista ou já receberam convites, inclusive, pra ir se apresentar em outros locais? Nós já recebemos, mas esse é o primeiro convite que nós estamos participando e nós queremos agradecer a você, em nome da 2ª Igreja Batista e do pastor Jefferson, que está conosco. Eu que agradeço, porque realmente, quando acabei de falar, quando a música é boa, quando ela é bem cantada, os ouvidos gostam e, claro, e quando leva a mensagem, aquela mensagem boa, aquela mensagem de paz, os anjos sempre estarão ali batendo palmas. Bom, os convites, então, foi o primeiro fora hoje da Igreja, mas a apresentação sempre está acontecendo. Você está sendo, você e seus ouvintes do seu programa, está sendo privilegiados hoje, entendeu? E nós estamos gratos pelo convite que você fez a nós. Agora, na Igreja Batista, como é que vocês se apresentam? Nós apresentamos aos domingos, como suporte ao Ministério da Igreja, cantamos músicas que exaltam o nome de Jesus, onde o nosso foco é Cristo, o seu nascimento, a sua vida aqui entre nós, os seus ensinos, a sua morte, a sua ressurreição e, principalmente, a sua vinda, porque é isso que nós acreditamos que um dia Jesus vai voltar. Eu também acredito. Amém. Já está chegando a hora, ou passando da hora, pelo amor de Deus. Se tem que vir, já venha logo, porque eu vou te contar, aqui embaixo está difícil. Está difícil, né? Bom, vocês continuam aqui comigo, eles vão continuar aqui, porque eles vão cantar mais músicas, tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui.